Finalmente eu consegui a skin mais top do Brawl Stars, mano Gemas pra comprar ela, eu tenho E você, tem também? Se você não tem, tá vacilando Lá no Facebook eu dou vários, vários, vários gift cards Hoje vai ter live, não vacila porque, ó Chance de ganhar gift card é lá no Facebook A página tá aqui na descrição, vai lá, clica lá Já curte a página pra quando eu abrir live, você já ganhar Então é isso, bora lá, vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash da área Mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Já estamos aqui de volta no Brawl Stars, mano Brawl Stars, zica da balada Vamos então começar a jogar hoje E começando em alto estilo Porque na minha loja, além dessas ofertas malucas aqui 74,90, 18,90 Mas pra mim não importa muito, né? Porque minha conta, ela tá full já Já tá totalmente full com o Star Power todo Mas isso daqui eu não tenho ainda Ah! Uma das skins mais tops do jogo É realmente a Spike Sakura E eu não tenho ela Então é a hora de eu conseguir comprar ela mais barato Ela custa 80 Então você aí tá com gemas aí Ela custava 80 Agora tá por 39 gemas Vale a pena porque é uma skin muito bacana Muito top Foi reformulada e tal E tá muito bonita Bom, antes vamos abrir aqui essa caixa grátis Pra pegar pelo menos o ouro dela, né? Como eu disse... Ah, ticket também, né? Já valeu a pena Como eu disse minha conta full Então não vale a pena eu abrir aí nenhuma caixa, né? E hoje nós estamos aí num modo bacana Então vamos lá, vamos tentar Vamos pegar aqui primeiro de tudo Deixa eu printar aqui, mano Porque essa aqui é top demais, mano Vamos lá, vamos comprar então A nova... A nova skin que eu tenho aí O Spike Sakura Tá bonito demais, mano Tá bonito demais Bom, como eu falei pra vocês aí Hoje é um modo diferente Aqui a gente tem um modo diferente No Todos Contra Um Que é esse modo que você ou é o chefão Ou é um dos personagens que vai caçar o chefão Vamos jogar ele então hoje E vamos ver o que que vai rolar Mas é o seguinte Eu quero ir, é claro Com a minha nova skin A skin Sakura Spike Sakura, mano Vamos lá então Vamos jogar E quem sabe Eu quero ver se a gente dá a sorte De conseguir ser o chefão O boss Vamos lá então Jogar aqui agora E vamos ver o que vai rolar, mano Vou apostar aqui 20 tickets E vamos pra cima Vamos ver o que vai dar Vamos lá então Entramos no modo E eu não sou o chefão dessa vez É uma pena, mas Queria muito me lançar pra vocês Como chefão Mas olha essa skin Que da hora, mano E o tiro dela Acaba sendo ali Uma flor, né Parece uma flor de lótus Mas não sei aí Qual que vai ser, mano Vamos ver ali Vamos ver ali Vamos ver ali Será que ele vai entrar aqui? Não, não vai entrar aqui não Vai bater de frente aqui Vai bater de frente Vamos lá Vamos bater aqui Vamos bater aqui Vamos bater aqui Bate bastante Meu amigo Vamos lá Ele tá tentando Se mandar ali Nossa, ele desceu Ele desceu Ela, né Ela ou ele Não sei Desceu Vamos lá, vamos lá Bateu Bateu de frente Bateu de frente Opa, opa Coloquei ali Dei aquela travada nele Pra ajudar ali Agora veio outra shelly também Bateu bastante Acho que tá dando bom Estamos conseguindo Acabar com a vida dele O quanto antes, né Então Vamos subir E vamos ver o que vai dar Eu preciso travar ele de novo Vamos ver Vamos dar uma batida aqui Bati duas vezes Boa Boa Bater ali Travar aqui De novo Travamos ali de novo Isso é muito bom Pra poder conseguir dar dano nele A gente consegue bater mais Olha quanto a gente tirou Só nessa travada minha e da shelly Já ajuda muito, mano Eu e a shelly travando, mano Já é lindo Porque ele não consegue andar Fugir E aí Fica tomando dano de todo mundo, né Então Essa é a ideia Porque quando ele bate Eita Não, não Bateria não Bateria não Acaba não Acaba não Acaba não Vamos lá bater um pouquinho mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tentando chegar ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora travei Agora travei Vamos lá então Bate, bate bastante Bate bastante É muito dano Agora travar de novo Travar de novo ali Pra gente dar o dano ali Pra ele ficar em complicações Ali Tá quase caindo, hein Um minuto e meio Tá quase, tá quase Vai cair Vai cair, mano Não tem jeito Vai cair Vamos lá 5, 4% Vamos subindo 3% Tá tomando dano, hein Tá tomando dano, hein Vamos lá Vamos tentar Pegar ele de novo Vamos colocar aqui de novo O dano Vamos dar o dano ali Pra fechar Matamos Eu matei a Shelly Chefona, mano Muito top Conseguimos ali Um minuto e cinquenta e dois Ganhamos do chefão Então a recompensa vai ser boa 420 fichas Muito top, né É complicado ser o chefão Mas é muito legal Se você conseguir Comenta aqui embaixo Bom Conseguimos pegar a nossa O nosso Spike Sakura Vamos então jogar um outro modo Pra ver como que é Ele no modo Do Pique Gema O que é Vamos lá então Partiu Aê, partiu o Pique Gema Vamos lá então Vamos ver se vai dar bom É aquele Que dá pra ficar a galera Pulando de um lado pro outro Vamos ver se eu consigo ajudar Um Ótimo Tem um Bo ali Se o Bo fica ligeiro A gente ganha o meio É um abraço pra ele, mano Então Se ele ficar ligeiro Vai ser lindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, tentei fechar ali Tentei ganhar do Do Rico ali Mas não rolou Então vamos lá Vamos na moita Agora vamos na Tranquilidade Eu tentei ser bem agressivo Não rolou agora Opa, opa Tem um doidão aqui, mano Meu Deus Mata Mano O que que ela fez, mano Por que que ela saiu, mano Ah não, mano O que que ela quis fazer, mano Por que que ela saiu fora, mano É só ficar ligeira Aí, ó Matei Pronto Ô, meu Deus Caraca, viu Vamos lá, vamos lá Vamos dar dano ali Uh Opa, opa Vamos lá, vamos lá Urgh Meu Deus Vamos, vamos, vamos Ai Boa Batemos ali um pouquinho mais Batemos um pouquinho mais Colocar aqui meu No meio a travadinha Urgh Boa, mata, 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 mata Mata, mano Ai, mano Esse boa aí não é muito bom não, hein Esse boa aí não é muito bom mesmo não Tá difícil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bater ali Vamos travar ali Tentar travar um pouquinho Tá difícil, tá difícil Tá difícil, tá difícil Esse meu boa aí não segura meio mais nem ferrando Onde tá a bomba dele, mano Olha onde tá a bomba dele, mano Ah, mano Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ter que fazer milagres aqui Vamos lá Tentar pegar aqui agora Tentar travar ali Traver aqui, ó E aí vamos ver se a gente ajuda ali Pelo menos Pelo amor de Deus Mano, o cara não mata O boa não consegue matar ninguém O boa não consegue matar ninguém Vamos lá, vamos lá Eu tenho confiança ainda Pelo amor de Deus Ó, os caras vão querer matar o boa Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Vamos tentar salvar ali o nosso amigo boa Oi Nossa, não deu nem tempo de travar Ai, pegou ali a Jesse Meu Deus Ele pulou pro meio Ó lá Ele pulou pro meio Meu amigo Meu Deus Falei, ó Olha aí, ó Vamos lá Vamos pegar tudo aqui Pelo menos Vamos tentar travar lá de novo Travamos Mano, é só É só isso, mano Pra conseguir ganhar Porque, mano O boa ali tava Meu amigo Tava dificultando a situação, hein Olha Salvei, mano Salvei Porque, meu Deus Nossa, se deixasse na mão dele Era um abraço Tchau e benção Bye, bye Já foi Bom, ganhamos Mas, olha Vou falar a verdade Não ganhamos por ele Não ganhamos por ele E, ó Tá aí na tela pra vocês Por quem que a gente ganhou A gente ganhou porque eu joguei Bem melhor aí no final Consegui resolver pra gente É isso Spike Sakura Nova skin Muito top E também O novo modo de jogo Do chefão Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Se você assistiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal E não esquece, mano Aqui embaixo na descrição Tem o link pro Facebook Vai pra lá Já vai pra lá Já curte a página O link tá aqui embaixo na descrição Também nos comentários Já curte a página Já deixa pronto Pra assim que eu Abrir live lá Você receber a notificação E poder concorrer E ganhar O seu gift card Hoje vai ter gift card lá De graça Um pelo menos É certeza Será que vem mais? Se liga só Porque vai ser zoeira Vai ter muito Porque, ó Eu já dei Tudo isso De gift card Lá no Facebook, mano Então Chegou a sua vez Então é isso Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Um abraço Carequinha Fui!